Quim Barreiros é o mais recente convidado do Alta Definição, da SIC, uma entrevista que vai ser transmitida já este sábado, dia 23 de fevereiro. No Instagram, o apresentador do programa, Daniel Oliveira, já divulgou um excerto da conversa com o cantor português, onde este recorda a partida do sogro, partilhando aquilo que foi o grande arrependimento da sua vida. Se às vezes podia ter feito alguma coisa mais, se podia. Por exemplo, o meu sogro estava no hospital quase a morrer e disse à minha mulher que o último gosto dele era ir a casa e ver os netos. Ouvir aquilo, mas ele estava no hospital todo cheio de tubos, depois ele faleceu e eu arrependi-me, ainda hoje me arrependo, de não ter ido falar com médicos, pegar-me numa ambulância e tê-lo levado a casa. Tenho pena de não ter feito isso, admitiu o artista, referindo que gostava muito do pai da sua companheira.